A Doug foi a última fruta a receber um Despertar, ou Awaken, como você preferir chamar, e com ela novas habilidades, novas táticas, novos poderes foram revelados. Será que ela é forte o suficiente pra derrotar todos os bosses? É o que a gente vai descobrir. Então o primeiro da lista será aqui o Pedra, o nosso querido Stoney, mano. Agora ele tá com a fruta da bomba, então vai ser bem mais difícil derrotar com ele. E lembrando, mano, eu vou só poder usar a Doug, então vamos embora. Eu já vou começar aqui, ó, e Vraulis. Uma coisa que é legal eu já falar é que o X tem duas possibilidades, né? Eu posso usar essa daqui, que faz esse combo, né? Ou eu posso usar uma outra que cresce um espinho gigante. E caramba, mano, ó. Pou! Foi lá pra longe. Toma. Nossa, esse ataque aqui também é muito louco. E como eu disse, ó, se eu estiver aqui no chão e usar o X, ó, a gente cresce esse espinhão aqui que machuca. Mano, a Doug é sensacional. E ainda tem o F aqui, ó, que é a locomoção que dá dano. Então independente, né? E além de tudo, eu ainda posso ficar dando auto-ataque nele. Olha isso daqui, que maravilhoso. Então eu posso usar as habilidades e ficar batendo nele, velho. Meu Deus do céu, essa fruta, ela é incrível. E obviamente, né, ela só ficou assim depois de estar despertada. Antes ela não era tão apelona desse jeito. Meu Deus do céu. Eu não tinha testado ela verdadeiramente. Eu não imaginava o quão forte ela estava. Mas, ó, Stone, não é nada contra você, tá? É porque eu realmente sou muito poderoso. E eu prefiro muito mais usar esse X aqui, ó. Quando a gente tá utilizando contra a boss. Ó. Toma. 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 Olha isso, que sensacional. Meu Deus, já toma ele. Ai! Mardito, maledeto! Ih, rapaz. Você não tirou nada de vida em mim, hein? Ó, vamos utilizar o Ultimate aqui pra poder finalizar. Nossa, essa habilidade aqui dá dano. E pronto. Primeiro boss derrotado. Agora a gente precisa correr pro próximo. O próximo já é a Hancock, mano. Então já vamos chegar aqui, ó. Daqueles piques e daqueles naipe. Deixa eu jogar ela lá pra trás. E já vamos dar um autoclique aqui, ó. Eita, pega. Já tomo ele aqui. Já vamos jogar o espinhão aqui pra cima. Pelo menos testar todos os ataques com ela, hein? E, ó. Que isso? Aí. Aí ela fez o que sabe. Eu ainda fico impressionado como... Como é bonito essa Dog, né, mano? Ó. É esse. Ai, eu errei! Meu Deus, isso é um crime pra sociedade. É tanto poder que eu mal tô acostumado. Ih, você tentou me atacar ou foi impressão minha? Esse ataque aqui é legal, mas, pô, joga lá pra cima. Complicado. Vamos lá. Nossa. Quanto poder, mano. Vamos lá. Hi, hi. Ai, machucou, véi. É, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, né? Porque eu fico meio displicente, usando as habilidades da minha Dog de qualquer jeito. E vamos lá, mano. E eu tenho que tomar cuidado, além de tudo, porque se eu... Ai! Se eu morrer, o vídeo acaba, tá? Então, mano, vamos lá. Toma. Ah, mas aí é relaxo, ó. Tome. Nossa, não pegou. Cara, essa habilidade é Insta. Meu Deus do céu. Nossa, ela me acertou. Então tá, né? Parece que eles estão com mais vida, véi. O que que tá acontecendo? Nossa, eu errei. Tá, mas ainda deu tempo de consertar ali. Meu Deus, é um perigo. Dois mil de vida. Não, não, não. Ah, se eu continuar errando os ataques como eu tô errando, aí vai ter um porquê de eu perder, né? Vamos, vai ser só no soquinho. Aí, moleque! Agora é dois em um, mano. É derrotar o boss aqui já já e buscar uma fruta ali que apareceu no meu radar. A gente tem aqui o Almirante Kilo, né? Que, particularmente, é um dos mais de boas aí pra derrotar, né? Se ela não cancelar minhas habilidades, igual ela cancelou aqui agora, mas tudo bem, né? Vamos só tomar um pouco mais de cuidado. E vamos ir de boinha. Se eu tivesse mais as outras habilidades pra usar, seria melhor, né? Mas eu vou tentar, pelo menos, ficar um pouco... Mano, eu não acerto os cliques, véi. O que que tá acontecendo comigo, mano? Pelo amor de Deus. Ó, esperar cair ali. Aí, agora aqui, ó, a gente já usa aqui. Ó, ela já usa a habilidade da própria fruta ali. Ah, espertinha. Já vou pegar aqui, ó. Não vou deixar escapar, não. Aí, vem com o embot instalado de fábrica. Ai, ai, vamos embora. Eu acho que, mano, tipo assim, de favorito, o meu ataque que eu mais curto é esse aqui, ó. Eu acho muito legal esse ataque. Tipo, muito sensacional, mano. É um dos que eu mais curto, pra falar a verdade, né? Mas eu sei que o Vezão é o mais forte. Ele tira ali o seu 6k de dano. Ó, 7.500, mano. Não machuca demais. Agora, esse daqui, ó, deu 4.500. Eu nunca parei pra prestar atenção qual que é a diferença de um pro outro, né? Deu 4.500 ali, com espinhão. Eu vou ver quanto que vai dar, tipo, quando a gente pula aqui, ó, com o combo. Ah, vale mais o combinho, né, mano? Veio duzentão de dano ali, praticamente. Então, vamos lá. Eu acho que aqui finaliza. Pô, você não tá com... Ah, não, não, não. Finaliza, não. Finaliza, não. Acho que o sonho aí foi muito alto, velho. Será que eu acerto no ar? Ih, errei. Beleza. Ah, moleque, mais um já foi. Agora eu quero caçar essa fruta. Cadê? Ai, era melhor eu nem ter vindo, mano. Um machismo. Eu tenho um bom destino pra você. Vai lá, minha filha. Tchau. Agora a gente começa ir pras cabeças, né? Porque aqui o nosso queridíssimo elefante não vai arredar do pé, não, mano. Então, ó, esse aqui já começa a ser um dos boas casca grossas aqui, mano. O elefante aí já é mais complicadinho, né? Então, ó, não vamos ficar de vacilação com ele, não. Porque vocês estão ligados que o bicho ali é... É... Quebradeira, hein, mano? Já vem pra cá. Olhou no lance. Já vamos ativar aqui o haki. Ó, como eu falei, com ele aqui eu não vou ficar marcando... Ai, eu usei o ataque errado. Não era pra usar esse. Mas beleza, não vamos ficar reclamando, não. Vamos lembrar de usar o auto-ataque. Ficar tentando dar o dash. Eu tenho que lembrar também de utilizar a habilidade da minha raça. Até agora eu não usei, mano. Ô, meu Deus do céu. Eu tô menosprezando o inimigo. Fazer o quê, meu parceiro? Você é fraco? Me falta ódio. Vamos embora. Ó, elefantezinho, me desculpe, cara. Mas tu não é páreo pra Dog Awakening, não, mano. Tu não é. Não, não. Bicho em saboeira, velho. Nu. Aqui, se a gente não toma cuidado, não. Eles falam a nós. Eu vou até deixar ele um pouco mais pra longe. Vou jogar aqui. Cara, é muito controle que a Dog tem. Tipo assim, muito... Ai, eu errei esse. Eu consegui fazer essa proeza. Porque, tipo assim, ó. O Z joga pra longe. O murrão aqui meio que deita o cara. Então, pô, mano. Esse daqui não deixa o cara fazer nada. Então, tipo assim. Mano, é muito controle que tu tem. Ó, que nem eu falei. O Z joga pra longe e ainda, tipo, deixa daquele esqueminha. Esse daqui nem tem o que falar, né? Agora, o nosso V, mano. Ah, ele conseguiu esquivar, mano. Fez o impossível aí. O elefante tá tentando lutar com todas as forças, né? É óbvio que ele não quer... O que que eu vou ter que fazer? É quando eu ver que ele grudou em mim, mano. Eu uso a habilidade da minha... Da minha raça e é nóis. Ah, acho que não deu tempo, hein? Essa minha tática aí foi meio falha. Mas, ó. Enquanto isso... O ruim é que eu não consigo me curar enquanto eu tô usando minhas habilidades, né? Ah, mas aqui não tem como, não. Já era. Aqui é... Bye, bye. Eu gosto de chamar esse daqui de destruidor de felicidade. Porque o Beautiful, mano, é... É mil tretas, cara. Quem nunca enfrentou ele... Não sabe a dor que eu tô querendo expressar nesse momento. Porque, tipo assim... Ele tem duas vidas. Isso é uma coisa que é bem chata por parte dele, né? Se ele tivesse só uma, tava bom. Mas ele decidiu ter duas, né? Então, assim, eu não vou ficar brincando muito com ele, não. Porque vocês estão ligados como o bicho é... É mil tretas. Então, ó. Já vamos aproveitar o que dá aqui. E vamos tirar pelo menos... Pelo menos não. A gente vai amassar ele. Vai amassar esse maluco, velho. Você tá doido, mano? Que... Que... Pelo menos tirar a primeira vida, o quê? Tá achando que o nóis é o quê aqui, mano? Você acha que é brincadeira? Bom, quando o... O Beautiful, ele pega a segunda vida dele, ele fica muito poderoso. É... Ele começa a dar muito mais dano. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, velho? Hum, vacilei. Tá, pelo menos tá safe. Não tomei muito dano. É por isso que eu falei. A Dog, a gente tem que saber utilizar nessa vantagem da gente não deixar o inimigo acabar, tipo assim, atacando a gente. Então, o quê que eu vou fazer agora? Eu vou ficar aqui, ó. Vamos usar ataque básico. Tá, brinquei demais, eu acho. Eu tenho que usar primeiro essas habilidades que, tipo assim, que não demora pra ficar usando. Aí eu uso o V agora, ó. Porque daí, enquanto eu tô segurando o V, as outras habilidades vão carregando. E eu tenho que sempre tentar usar um ataque entre, né? Aí, pronto. Boss ativo. Ah, agora começa a brincadeira com ele, mano. Tá, mas eu vou falar bem a verdade pra vocês, cara. Tá super de boa, velho. Por enquanto. Ele vai me atacar agora, certeza. Eu sabia, mano. E eu devia ter segurado a habilidade. Mas eu achei que eu ia conseguir atacar antes. Então, né, a gente foi na confiança. Beleza, errou. Errou uma moma, velho. É isso. Toma. Toma. Tá, já foi. Hum, ainda bem que não saiu o meu V, cara. Porque eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu tinha usado o meu V, hein. Tá, ele vai usar alguma coisa. Tá, não deu tempo. Deixa eu jogar pra cá. Hi, hi, hi. Ele vai usar... Nossa senhora, calma aí. Onde você tá indo? Tanto que vocês podem ver, mano, que o Beautiful é o boss que mais demora pra gente derrotar ele. Porque ele tem essas duas lidas, mano. Seria como se a gente estivesse derrotando dois bosses, tá ligado? Ó, esse daqui é bom que a gente joga ele pra lá. Nossa, aí machucou, hein. Aí machucou, hein. Deixa eu dar uma recuperada nessa vida, vai. Tá, no time. Aqui também já foi. Ele vai usar alguma coisa, né? Deixa eu... Vai, ataca. Isso. Porque daí eu deixo ele atacar e a habilidade da minha raça, ela não deixa eu tomar tanto dano. Ó. Ah, eu usei a habilidade errada. Tá, mas já gruda nesse aqui e daí eu não tenho mais nada. Aí aqui é fuja. Vambora. Ai. Deu muito certo, não. Quis brincar de fuja, nem deu muito certo, não. Toma. Esse aqui já dá uma parada nele. Cara, muito de boa, velho. Muito de boa. Não, não tem como, mano. A Doug é fortíssima, cara. Ai, não deu pra pegar, mano. Aí eu vacilei. Ó. Calma. Que aqui a gente não pode brincar, não. A gente já viu como é forte. O parça ali é forte, mano. Tem como não. Tem como não. Sai fora. Sai, rapaz. Tá, não deu tempo dele atacar. Mas ele vai atacar agora. Ah, tá. Eu dei uma esquivadinha. Vai. Beleza. Ah, tá. Aqui já era. Não, não era não, velho. Ah, moleque. Não foi dessa vez que você estragou minha felicidade não, meu parceiro. Ah, vai. Eu sei que muita gente não se lembra dele, mas vamos tentar enfrentar ele aqui, mano. O Longma. Não sei como é que fala. Esse aqui é o boss que você precisa derrotar quando você quer pegar a Tuxita. É ele que você derrota pra poder pegar a Tuxita. Se o requisito é a gente derrotar todos os bosses que são spawnados, tipo assim, não contando com o raid boss, ele também entra nesse círculo. Olha isso. Olha que apelância. Tipo assim, obviamente que ele não é tão forte assim, né? Mas dá pra gente dar uma brincada. Eu acho que de todos, ele é o boss que vai ter menos vida, né? Porque, tipo assim, como ele é uma pegada diferente, que é pra, tipo, você conseguir a espada, ele não vai ter uma dificuldade. Ele, tipo assim, ele tem uma dificuldade. Não entendo errado, mas, pô, não é igual os outros bosses aí. Tipo, parece que a vida dele tá descendo bem, bem rápido, né, mano? Eu também não posso ficar marcando o Toca, porque, né, aí a gente perdeu o desafio por causa dele. Aí é vacilo da minha parte. Ai, quase. Quase que ele conseguiu chegar perto de mim, velho. Vamos ver, ó. Cara, esse combo da Tuxita é muito chato, velho. Beleza? Ai, que perigo, cara. Pronto, já foi. Já foi, tchau, tchau. Big Mom, chega mais, que papai aqui tá chegando. E, ó, já vamos ver se tudo é tudo isso aí mesmo, viu? Nossa, não arrancou nada da vida da maledeta, velho. Demos o combo aqui, Blaster, Massler. E é isso aí. Já arra pra fora. Nossa, mano. Ô, ali é bruxaria, hein, velho. Ai. É, eu vacilei, mano. Tô tomando muito dano dela, velho. Tá mesmo. Mano, consegui acertar o ataque, mas mesmo assim, ela machucou nós. Errou. Toma um socão. Toma um socão. Toma um socão. Ai, errei. Não podia ter errado, mano. Tá. Ela, além de me dar dano, cancelou meu hacker da observação. Olha aí, ó. Tá, 4 mil de vida é uma vida considerável, eu acho. Ah, ela errou o ataque, Mac. Tá bom que os... Ai. Maledeta. Tá bom que os outros ataques estão em total? Que aí eu uso esses daqui, mano. Nossa, tá machucando, hein, velho. Tá, errou. Eu jogo o jab pra lá. Ah, usei o ataque ali, não precisava, não. Ô, habilidade natrou. Nossa, que susto. Jurei que ela ia conseguir me atacar, mano. Tá, agora ela vai jogar alguma coisa. Esquivei. Ela errou. Toma. Só que atirei papo no sovaco. Deixa eu dar uns cliquinhos aqui. A gente não pode esquecer, mano. Essa habilidade é forte, velho. Tipo, não sei se eu posso considerar isso como uma habilidade, né. Porque, tipo, é só o meu clique, né. Aí sabia que ela ia usar. Agora eu usei no momento certo, mano. Isso aqui segurou muito dano. Se eu não me engano, o que eu vi ali... Nossa, atirou 300. Tá, agora segura aqui no Vzinho, enquanto as outras habilidades voltam. Tá, essa aqui foi... Essa aqui é perigosa, mano. Porque essa aqui deixou eu pegando fogo, tá ligado? Tá, ela não vai usar nada agora. É só usar isso aqui. E tá, provavelmente ela vai usar alguma coisa. Errou. Beleza. Depois de usar as duas habilidades, ela vai usar alguma coisa. Mano, é isso. É isso. É isso. Lida como um livro, Big Mom. Usei esse daqui porque foi o que deu. Sabia que ela ia jogar alguma coisa. Ela vai jogar alguma coisa agora. Tá, desviei. Beleza, meckizada. Ela vai jogar alguma coisa. Sabia. Vamos dar uns cliques aqui. Ih, moleque. Acho que não vai ter pra tudo não, hein, Big Mom. Nossa, se eu tivesse acertado isso aqui... Teria sido estouro, hein. Já toma. Já toma. Ih, moleque. Já era pra tu, Big Mom. Vai morrer no soquinho, hein. Vai morrer no soquinho. Moleque, não tem como. A Doug é a melhor. Esquece. Tá, desvizinho.